Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA V Online. Eu tô aqui na nova DLC, que eu esqueci o nome, alguma coisa dos crânios quebrados? Qual o nome mesmo? É manobras e... Ah, isso, manobras e crânios rachados. Eu tô aqui junto com o meu namorado, Johnny Ringo. E aí? E o Mad Monkey. E aí? Eu vou botar uma moto nova. É, eu tô jogando com a nova aqui. A nova qual? A nova... A gargoyle. Eu boto... Oxe, eu vou jogar com essa aqui, tô lascado. A turma não tá com a mesma? E aí? Oxe, do 3x2 a gente foi na velocidade. É, isso que eu ia comentar. Meu Deus! Eita! Oxe! Caramba! A altura da porra é isso, hein? É pro cara não escapar. O que é aquilo ali, meu? Ai, que guiai. Poxa, a gente tá na roça aqui, eu achei que a gente tá na cidade. Ihá! Eita, ferro. Vixe, apertou, hein? Tem gente perdendo pesada de moto aí, hein? É, não dá não. Eita o teu. Caramba, eu vou fazer uma manobra ali. Caralho. Pô, meu, pera aí. Olha que tacanagem, querendo me derrubar. Derrubar não, trapacei aqui. Trapacei batendo nos outros? Oxe, soltei os outros batendo aí. Eita! Eita! Caralho! Não, ah, tá certo, é aqui mesmo. Eu pensei que era pra ir pro lado. Eu achei que era pra ir pro lado, mas não foi. É, fizeram espaço amplo aqui em cima, hein? Dá até pra fazer um baile. Vixe. Essa coisa aqui não tem muito desafio não. Essa rampa e esse... É, só essa onda mesmo. Inclamação aí, ó, dentro do lado do outro. Ih, gente, agora que eu vi que as bichas ficam em movimento. Oxe. O melhor veículo da DLC é essa moto. É. Nossa, eu passei tão alto ali... Ah, 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 tembo fazer manobra! Eeeeee... 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 E aí, 50 RP. É, não vale não. Eu passei alto ali e não pegou o checkpoint. Sério? Então vai? Tô. 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 You. Mãe quequeira. também que eu tô em terceiro provavelmente parabéns então legal eu passei a maradona que se dane o mundo mo para aí na frente em que eu tive que voltar aqui a maria também não reparou e passei direto eu nem parei passei direto crente que tava afana apesar de ficar em terceiro lugar nem reparei tá vendo eu tô vendo ela correndo aqui assiste o que é isso ai eu quis fazer eu quis fazer duas manobras na sequência a segunda quase finalizou naquela hora eu passei com uma nobre eu nem achei que ia dar um negócio girou uma nova nessa parte que pula aí que tem um negócio na lateral pois é mas aí eu quis fazer duas aí só deu pra fazer uma aí e cátia voando aí passou ainda a mentira o que foi isso aí não pegou cheque ponte não foi no final passei direto fazendo acrobacinha é melhor fazer uma obra desse negócio porque senão não pega um cheque pois é bom meus amores então é isso espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo e se inscrevam no canal beijo vem comigo